Ju. Você me dê licença pra conversar um pouquinho com a minha filha? Claro. Tava de saída. Te ligo mais tarde, tá? Fica bem. Obrigado. Ele mentiu pra mim, pai. Ele me traiu. Tá dando tanto, tanto. É você, filha. Amar também dói. Mãe. Mas essa não foi a primeira. Nem vai ser a última vez que você vai sofrer por amor. Eu não tô aguentando mais, pai. Eu não tô aguentando mais. Parece que toda pessoa que eu amo acaba me traindo. A mamãe, a barudinho. Seja injusta. A tatá nunca te traiu. Nem a sua avó. Nem eu. Tô falando sério, pai. Eu nunca mais quero sofrer assim. Nunca mais. Filha. Queria tanto te dizer que você nunca mais vai sentir isso. Mas... Eu não posso que eu... Eu estaria mentindo. Crescer também dói. A única coisa que eu posso fazer por você... É te ajudar a carregar essa dor. Vem cá. Eu nunca mais mamar ninguém como meu amedinho. Nunca mais. Vem cá. Ô, Jim. Que cara é essa? Pra onde é que você vai? Pro inferno. Qual é a piária? O pai disse que você tava triste por causa do Jim Não tô triste, não Tô com raiva Mas quando você tá com raiva, você toca a guitarra Não fica no computador Só que essa raiva é diferente, Tata É raiva com dor Com vergonha Tudo junto Mas o que foi que ele fez? O Jim tá namorando na filhada do Romulo? Eu quero saber Mas foi ele que postou essas fotos? Pra quê? Não, foi aquela gringa idiota pra me sacanhar Mas isso não vai ficar assim, não Não, não vou pagar de otário Onde você vai? Fazer sushi de sereia Mãe! 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 Lorde Ganesha, é a Lia E eu vou ligar pro Lorenzo agora, peraí Ei, garota, você tá bem? Ai, tá doendo, meu pé tá doendo Não se mexe Quem é você? Você tá bem? Tô bem, mas eu acho que o meu pé direito... Não toca nela O que é o seu nome? Quantos dedos tem aqui? Pai, você tá vendo seriado demais Não, é protocolo, filha, eu preciso saber seu nível de consciência Ai, consciente eu tô, só o meu pé direito que tá doendo muito Olha, desculpa, eu derrapei, perdi o controle da moto Você retropelou minha filha? Não, 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 foi meu filho que atravessou a rua sem olhar Graças a Deus ele conseguiu desviar Obrigada, viu, moço? É verdade, Lorenzo, o menino foi iluminado Ele evitou um mal maior Não, e ter pegado ali foi uma fatalidade Depois ele veio logo socorrer que a gente viu Olha, mas eu sei que o certo é chamar a polícia Se o senhor quiser... Não, não preciso, o importante agora é socorrer a minha filha Vamos levar lá pro pronto-socorro Tá bom, tá bom, mas eu preciso resolver um negócio Ai, 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 ai Não, a gente vai pro pronto-socorro e você só vai sair de lá quando você for totalmente examinada Vamos sentar aqui Vou pegar o carro Senta aí Pegue aí, por favor E aí E aí